Olá irmãos, bodes do asfalto, grande abraço, ô gente, estamos chegando aqui mais uma vez para a gente falar sobre o nosso grande evento que vai acontecer no final de junho, início de julho, mais uma vez ao lado do Eduardo que está aqui com a gente para fazer convite, nada mais importante do que falar sobre esse evento, e eu acho que o local mais gostoso que tem para falar sobre o EBA Nordeste é aqui no Garden, que é um resorte maravilhoso, Campina Grande curte, que o Nordeste curte, você vê, a gente está aqui no meio de semana, o pessoal está aproveitando essa piscina maravilhosa, né Eduardo? Eduardo, fala da tua expectativa para o evento, a gente já está na segunda quinzena de março, começando já, faltando poucos meses para esse evento, que acontece no final de junho, mas o tempo passa rápido, qual é a tua expectativa? A melhor possível, a gente está em uma expectativa muito grande, a receptividade dos irmãos é extraordinária, então nós não temos dúvida que nós faremos uma grande festa aqui em Campina Grande. Eu estava vendo aqui toda essa estrutura, nesse local aqui que a gente está, que é a grande área do parque aquático, né? Inclusive, a gente está num meio de semana, gravando no meio de semana, e a gente vê que tem muita gente ainda curtindo o parque aquático. Aí, a gente estava conversando também sobre esse assunto, que é extremamente importante, não só a garantia da hospedagem, mas também a inscrição. Quem fez a hospedagem, mas não fez a inscrição, precisa fazer, porque só vai ter acesso a essas áreas quem vai estar com a inscrição feita, não é isso? Perfeito. Inclusive, os irmãos que fizeram a inscrição e que não estejam no hotel vão receber uma fita, e essa fita vai habilitar a participar de todos, é da toda a programação. É uma credencial para que ele participe. Por exemplo, aqui nessa área, é uma área em que a gente vai fazer um evento, um forró na piscina, um forró pé de serra. Isso. Onde a gente vai ter a oportunidade de curtir a piscina, tomar um shopping gelado, com os amigos, todos aqui, nessa área. Só vai ter acesso a essa área quem estiver cadastrado, feito a inscrição. Feito com a inscrição. Faz a inscrição, automaticamente já está habilitado a participar de tudo o que tiver na programação. Inclusive, a gente facilitou, porque a inscrição pode ser feita no próprio site. Aqui no site, você desce um pouquinho lá, na régua, aí você vai encontrar o boleto de inscrição. Perfeito. Faz a inscrição, coloca todos os dados direitinho, para quando chegar aqui receber a sua credencial, receber a fita, como você fala, para que tenha a oportunidade de participar do evento que vai acontecer aqui na pérgola da piscina. É extremamente importante, pessoal. Quem não fez a inscrição ainda, você pode até ter feito a sua reserva no hotel, ou no Garden, ou em outro hotel de Campina Grande. Mas se você fez a reserva e não fez a sua inscrição, faça agora. Inclusive, nós vamos dar, daqui a pouco, a primeira data de prazo para você fazer a sua inscrição. E tem uma história bem interessante nisso tudo. Tem o primeiro lote de inscrição, qual é a data? 30 de março. 30 de março. Então, vê só, 30 de março, data do primeiro lote. A gente quer ter um número muito maior a partir de agora até o dia 30 de março. Só que tem um prazo limite. Qual é o prazo limite para essa inscrição? Prazo final, 30 de abril. 30 de abril. Se você não fez a sua inscrição, eu quero voltar a lembrar. Preste atenção, você pode ter feito até a reserva do seu hotel. Mas se você não fez a inscrição, você vai ficar de fora de uma grande festa que nós estamos preparando para vocês aqui em Campina Grande. Vamos voltar a data para você anotar. Primeiro lote. 30 de março. Segunda, final, encerrando tudo. 30 de abril. 30 de abril. Então, aqui no mesmo, no nosso site, você pode fazer sua inscrição, deixa todos os dados. E aí sim, você vai poder estar aqui com a gente, nessa piscina gostosa, curtindo muito forró, tomando chope gelado e se confraternizando com seus amigos. É ou não é? A gente vai mostrar mais áreas aqui do Garden que nós vamos fazer a festa para vocês. Se liguei. Se liguei. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma